Música Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do canal eu estou trazendo um vídeo completamente diferente para vocês é um vídeo que eu ainda não trouxe, mas eu achei interessante fazer porque isso aqui envolve um trabalho de formiguinha que eu fiz, que deu um resultado e eu pensei, já vou compartilhar com as pessoas que assim como eu também gostam desse jogo para quem não reconheceu ainda, esse jogo é o GTA San Andrés é um jogo antigo, de 2004 e 2005, que eu gosto muito já está zerado esse jogo, porém eu gosto das missões de táxi eu gosto das missões de campeoneiro das namoradas que tem no jogo as outras eu não, a da cidade de Las Venturas eu não achei a outra, que é a da roceira lá também, eu não achei tá entre San Andrés e San Fierro entre Los Santos, né? entre Los Santos e San Fierro eu chamei San Andrés, não é Los Santos e San Fierro eu não encontrei também e a namorada de Los Santos eu perdi e a de San Fierro também eu não encontrei eu só encontrei a da Tierra roubada então eu só tenho aqui nesse save game aqui uma namorada mas o objetivo do jogo não é falar exatamente disso o objetivo do jogo é o seguinte, desse vídeo, né? o objetivo do vídeo, na verdade, é falar o seguinte com vocês é, eu sempre gostei desse jogo e eu já tive modificações nesse jogo de carros do jogo no passado só que, esse jogo muito antigo, tá? de 2004, 2005, que já tem mais de década que foi lançado ele costuma dar problema no Windows 10 quando você vai instalar ele no Windows 10 eu infelizmente perdi a época em que a Rockstar Games estava distribuindo ele de graça no seu launcher no Rockstar Launcher hoje em dia não tem mais eu olhei, não tem mais esse jogo disponível na Rockstar Launcher tá? então, pessoal, o que que acontece? é eu tenho a versão 1.0 desse jogo que é uma versão muito antiga tá? apesar de estar em português mas é uma versão extremamente antiga e ela dá problema no Windows 10 mesmo que eu coloque o Direct Play mesmo que eu faça aquelas dicas é uma versão que não aceita aqueles complementos, aqueles mods tá? ele aceita modificação de personagens, veículos de coisas que você mexa no GTA 3, né? naquele arquivo do GTA 3 e outros aí mas aqueles mods, aquele tal daquele Cleo aquelas coisas, eu desconheço é funcionamento, inclusive, tentei colocar aqui e deu pau no jogo né? o jogo deu problema então, pessoal o que que acontece no Windows 10? o jogo no Windows 10 normal ele funciona em resolução Full HD 1900 por mil e oito 1920 por mil e oitenta 16 bits do jeito que tá aqui sem lag, sem nada tá? no modo original sem nenhuma modificação de absolutamente nada isso eu já sei só que se eu começo a fazer modificações trocar veículos, personagens, etc o jogo começa a apresentar problema então eu fui procurar entender o que que é que sucedia isso eu descobri o seguinte o arquivo do GTA 3 que fica dentro da pasta Models ele tem menos de 1 giga tem 900 e poucos megas vai tá escrito aí embaixo o tamanho exato dele eu descobri que pro jogo funcionar bem ele não pode passar de de mais de 1 giga e 100 1 giga e pouco não pode tá bom? se você utilizar muitos veículos detalhados no jogo dá BO o BO é problema de abrir porta de garagem onde tem carro guardado é problema de de vídeo né? é problema de de tudo some o cenário do jogo some as pistas você não vê nada vira uma vira uma bagunça fica praticamente é injogável né? não dá pra jogar né? infelizmente não dá pra jogar então pessoal eu descobri que se eu conseguir manter o GTA 3 é o GTA 3 dentro da pasta Models com menos de 1 giga e pouco eu consigo substituir coisas no jogo que não causam problemas na hora de eu usar o jogo tá? obviamente pessoal que eu não substituí tudo obviamente que eu não nesse GTA 3 que eu vou deixar pra vocês eu troquei alguns veículos eu mudei a namorada do CJ eu mudei as atendentes do Burger Shot tá? e eu troquei algumas pessoas na rua tá bom? e modifiquei veículos 90% desses veículos 99% desses veículos são veículos que me interessam como por exemplo isso que vocês estão vendo aqui tá? que é um caminhar é uma Scania 113H com uma carreta da Petrobras distribuidora tá? da BR distribuidora tá bom? vejam vocês que interessante o que é que isso aqui não buga o jogo? primeiro que a carreta é feita uma textura em cima da carreta original do X-Comer a carreta do X-Comer é uma é uma é é digamos assim é um cover de uma carreta da X o Max que era a famosa rede de portos que nós tivemos aqui no Brasil e que a Ipiranga assumiu não existe mais essa marca é só aqui mas lá fora nos Estados Unidos é Exxon então essa X-Comer aí ela segue o mesmo padrão da Exxon tá? da Exxon Exxon Max dessa petrolífera aí tá bom que é que tinha marca Exxon tá? então foi feita uma modificação em cima vocês estão vendo aí o caminhão né? esse caminhão aqui pessoal é aquele Roadtrain é o Tanker é o caminhão do Tanker tá? não é aquele grandão não é aquele menorzinho do Tanker tá? essa essa 113H aqui ela foi feita em cima do Tanker tá? então vocês podem ver aqui que a qualidade da textura não é das mais é é altas tá? a qualidade da textura é baixa se eu descer do caminhão aqui com o SIGEM olha só deixa eu abrir a porta aqui não vou subir tá muito bom opa peraí querido deixa eu só chegar aqui pronto ó percebam que a textura é simples tá vendo percebam que toda a textura do caminhão é bem simples assim como da carreta estão vendo aqui ó textura bem simples tá vendo tá isso daqui faz com que o jogo não dê bug e eu tenho um caminhão que eu gosto que é a Scania 113H tá eu tenho um caminhão aqui que é do tipo de caminhão que eu gosto no jogo esse caminhão ele tem menos de mega o tamanho dele se não me engano é 59kb essa carreta também então o que que acontece pessoal eu procurei colocar nesse GTA 3 aqui na pasta model do meu GTA San Andrés veículos que tenham baixa textura mas que sejam veículos do meu agrado vamos ver se a gente consegue subir aqui seriam veículos que sejam do meu agrado para que eu possa substituir veículos do jogo alguns veículos pessoal por incrível que pareça vocês vão ver aqui eu consegui colocar veículos que tem uma boa textura é porque quem desenvolveu aí ó os caminhões passando quem desenvolveu esses esses veículos conseguiu reduzir deixar uma boa é uma boa renderização mas com uma textura mais baixa então por exemplo eu coloquei um táxi tá que é uma BMW amarela ela é muito bem feita eu vou mostrar para vocês aqui eu estou aqui naquele aeroporto abandonado de é aquele aquele cemitério de aviões aqui entre Las Venturas tá no caminho aqui de Las Venturas eu estou chegando aqui em Las Venturas eu vou até cortar um caminho por aqui vamos ver se não vou ter problema se eu passar aqui por cima da linha do trem peraí vou cortar o caminho eu troquei veículos do jogo tá para veículos do meu interesse por exemplo vou mostrar o que eu tenho nessa garagem aqui depois eu vou na outra ali deixa eu parar aqui as personagens que eu troquei não estão aparecendo vou fazer o seguinte aqui aqui eles costumam roubar veículos eu vou parar esse caminhão bem aqui vou mostrar uma coisa para vocês aqui ó veja que quando não buga a garagem abre de boa eu não sei porque tem esse caminhão aqui mas beleza eu coloquei aqui pessoal o Monza tá vendo eu troquei o veículo do jogo e coloquei esse Monza EF500 dos Monzas que eu achei esse aqui é o que não buga tá aí ó o táxi que eu falei para vocês ó o outro esse aqui é um é um Chevrolet Capricha muito bem feito por sinal mas a textura dele é baixa então ele não buga o jogo deixa eu ver se eu acho o outro táxi que eu falei para vocês aqui que é a BMW peraí eu tenho uma garagem aqui como eu gosto de missão de táxi na casa que eu tenho aqui próxima aquela avenida dos Cassinos eu guardei meu táxi lá dentro porque eu gosto de fazer missão de táxi aqui em Las Venturas que é mais mais tranquilo de dirigir e eu gosto desse cenário que é mais que eu tenho assim pessoal eu coloquei por exemplo é eu coloquei uma Mercedes classe A no jogo que eu achei ela com baixíssima textura deu uma diferença né eu coloquei um Fiat 500 também que eu achei uma versão com baixíssima textura é eu coloquei aqui o Fusca eu tenho um Fusca com baixíssima textura também consegui colocar ele e ele tem várias skins inclusive a skin do Herb tá do Silvio Fusca Palácio eu coloquei um Santana tá um Santana de última geração é do brasileiro tá eu já estou no brasileiro que foi vendido também lá na China deve ser o modelo chinês esse aqui porque ele tem a lanterna diferenciada tá mas eu coloquei ele também é muito bem feito ele não buga o jogo e ele não destrói com facilidade tá não é um carro que arrebenta as peças com facilidade eu não troquei ambulância não troquei carro de bombeiro tá porque eu não achei nenhum que fosse do meu interesse que não bugasse o jogo aquele carro é o tal do Broadway que era um carro antigo conversível né que parecia um Chevrolet conversível antigo bem antigo é que serve também pra aquelas missões de você é agenciar prostituto aquele carro eu troquei e eu coloquei um Cadillac conversível também muito bem feito com baixa textura né mas muito bem otimizado na verdade que não buga o jogo eu vou mostrar pra vocês aqui minha garagem de carros clássicos tá aí ó o Moza tá aí ó não buga o jogo vocês podem ver que tá funcionando normalmente eu queria achar o Santana mas eu não tô achando eu troquei tem um outro carro também chama Coord 82 o nome dele eu peguei ele na internet ele também é um carro muito bem feito é um carro antigo bonito muito lindo que não buga o jogo então o que que eu fiz eu troquei tá eu troquei ele por outro carro é aqui não tá aparecendo deixa eu ó o Moza ali ó o Moza tá lá de boa tá aquele Moza Verde que eu fiz uns shorts aí no canal ele bugou o jogo então eu tirei fora deixei só esse daí aqui ó uma personagem que eu troquei do jogo que não buga olha como é que ela é bem feita deixa eu descer aqui deixa eu ver que ela tá parada ali deixa eu vir aqui mostrar pra vocês ó olha como é que ela é bem feita como é que o Avatar é bem feito olha isso e não buga o jogo por incrível que pareça eu troquei outros outros personagens do jogo e virou uma bagunça principalmente as prostitutas que são Avatar muito feios aqui originalmente eu troquei todas e acabou com o meu jogo virou uma tremenda de uma bagunça eu não consegui enquanto aí eu acabei desistindo porque o meu foco maior é veículos tá eu não tô interessado em personagens meu foco maior é veículos eu só troquei a namorada a única namorada do CJ que ele tem aqui a limusine eu troquei a limusine galera eu consegui um pack também muito bem otimizado opa já tem dois carros aqui que eu troquei que vale a pena mostrar pra vocês eu consegui um pack muito bem otimizado dessas é desses Cadillacs aqui ó então eu troquei a limusine ó como é que ela é bem feita olha só e ela não buga o jogo tá ó o interior dela é muito bem feita ela não buga o jogo porque ela tá otimizada tá vendo ó eu troquei o carro fúnebre eu vou mostrar pra vocês tá lá na na garagem do aeroporto daquela daquele cemitério de aviões olha esse Cadillac aqui olha esse Bel Air aqui galera olha que lindo esse Bel Air também otimizado não buga o jogo tá ele não buga o jogo de jeito nenhum aqui ele com duas cores ó olha aí galera não buga o jogo de jeito nenhum eu acho isso fantástico tá olha aí olha a qualidade desse carro galera olha o nível de detalhamento desse carro aqui a personagem que eu troquei eu vou fazer um teste não buga o jogo de jeito nenhum essa da moto aí vai cair ou enfim deixa eu ver se eu acho caiu deixa eu voltar aqui pro caminhão alguns carros eu deixei porque são simulações de carros reais como essa Mercedes isso aqui é uma simulação de Mercedes apesar que ah olha o táxi deixa eu pegar ele aqui peraí e esse táxi também pessoal ele tem baixíssimo índice de dâmbito tá ele não fica tão estragado quando bate você tem que bater muito pra ele poder estragar perder capô ou coisa do gênero ah filho da puta fujudo peraí vamos aqui vamos aqui vamos seguir atrás dele aqui peraí vambora ó aqui já dá pra vocês verem o nível de detalhamento dele tá vendo não buga olha a diferença dele com o carro do jogo mas não buga tá vendo esse táxi eu consegui trocar né então tá aí vamos embora aqui vou guardar esse caminhão de volta lá na garagem ah eu troquei um chevelé opala eu tenho um opala aqui que ele é um opala daquele de primeira geração tá com aquela lanterninha diferenciada atrás um gran luxo cupê eu coloquei ele aqui ele também não buga o jogo ele costuma aparecer em regiões mais rurais tá em regiões mais é menos afastadas dos grandes centros aqui do GTA tá e eu tenho ele guardado numa garagem aqui eu coloquei um Fiat Tempra obviamente que eu não poderia deixar de colocar né sou Fiat Tempra eu não poderia deixar de colocar um Fiat Tempra ele também tem ele é bem otimizado ele não buga o jogo tá então eu acabei colocando esse Fiat Tempra também ó pode ver que meu jogo não tá bugando eu tenho o carro trocado e meu jogo não tá bugando tem roda trocada e meu jogo não tá bugando eu mudei algumas viaturas de polícia tá lá em San Fierro eu troquei as viaturas da polícia por um Nissan Sentra da polícia do Rio aquela viatura azul e branca também não bugou o jogo tá bom então acabou que deu certo tá lá na cidade de Los Santos eu troquei as viaturas por palio da polícia de Milas tá da PMMG e também não bugou porque são veículos de baixíssima textura bem otimizados deixa eu virar aqui deixa eu ver se eu consigo eu queria colocar um Galaxy alguma coisa assim substituindo aqueles carros antigos né aquelas banheironas antigas e depois de testar alguns tá onde é que eu tô indo aqui gente não tá certo é depois de testar alguns tá pessoal eu consegui colocar é um Landau que não buga o jogo prova disso que esses carros eu guardo sempre um exemplar nas garagens tá e quando buga o jogo um dos sintomas que você enfrenta além de não carregar praticamente nada é o fato de a garagem não abrir e solta aí é isso que eu não queria é galera vou dobrar isso aqui não é fácil não viu mas com a visão de fora assim não é brincadeira devia ter entrado vou guardar de frente dentro do da garagem ali tá porque se eu der muito L na carreta ela solta vou guardar desse jeito aqui depois eu eu manobro o bicho vou pegar esse veículo aqui que ele é mais fácil de achar no mapa do que aquele outro esportivo ali vou mostrar pra vocês as outras coisas que eu tenho aqui nessa garagem aqui eu tenho Cadillacs vocês podem ver aí eu tenho um carro original do jogo que é uma réplica de um Cadillac deve ser um Coupé Deville desses mais modernos 70-80 aqui eu tenho o carro fúnebre e eu tenho a limusine que são carros otimizados que não bugam agora deixa eu mostrar aqui outra coisa pra vocês espero que esteja gravando a tela e o ABS não me sacanei porque eu já estou há um bom tempinho jogando deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui eu vou aqui numa outra garagem que eu tenho vou descer por aqui pra cortar a carne ó podem ver que os veículos não mudam tem um certo de lei tem pode renderizar tá com o horizonte no máximo pra galera pra já carregar tudo porque aqui eu tô com 18 gigas DDR4 que eu tenho aqui eu tô com 2 gigas dedicado pra Vega tá então eu poderia ter deixado 4 mas eu deixei 2 eu vou colocar mais 8 gigas nessa máquina ficar com 16 aí eu vou deixar 4 ou 6 gigas pra Vega tá bom aí vai ficar melhor vou mostrar uma coisa pra vocês aqui como eu não posso mais guardar veículo nessa garagem eu tenho que descer do carro olha só vamos ver se vai abrir isso aqui não é certo porque eu tenho um carro porque eu tô com um carro aqui na porta olha aqui galera olha aí o Fusquinha então o Fusquinha substituiu com o outro carro aqui eu tinha posto um outro carro aqui galera era um era um burrique mas ele tava bugado ele ficava bugado bom tá aí o Fusquinha ó o Fusquinha não buga o jogo esse azulão aqui lindão vocês tão vendo aqui é o é o Cadillac ó é um Cadillac antigo das antigas até o Vzinho dele aqui esse aqui é o tal do Cord que eu falei pra vocês e esse aqui é o Belair na cor preto e branco tá esse Cord aqui e esse Cadillac estão com as rodas trocadas eles tem as rodas tipo essa daqui desses conversíveis que eu tô com calote cromada mas as rodas foram trocadas inclusive pessoal vamos fazer o seguinte quero mostrar pra vocês as rodas que tem no jogo eu vou guardar esse carro lá na outra garagem de volta vamos ali na Transpender botar uma roda nesse Fusquinha olha que bonitinho esse Fusquinha galera até o barulho do motor é barulho de motor de Fusquinha pegar um pouquinho aqui na contramão só rapidinho vamos ali na Transpender olha como esse Fusquinha anda vou mostrar pra vocês as texturas ele tem a textura do Herb e eu vou colocar um pneu de faixa branca olha como esse Fusquinha anda galera e ele não buga o jogo nem um pouco eu tentei colocar outros Fuscas e acabou com o jogo teve um que eu botei que na hora que eu entrei no jogo não aparecia nada uma coisa de louco falei putz e galera dá o like compartilha esse vídeo comenta curte porque é o seguinte dá um trabalho do caramba fazer esse trabalho de formiguinha aqui porque eu tive que gerar vários várias cópias do GTA 3 tá o arquivo do Models pra ir testando aí dava eu tinha que voltar ao original muitos desses casos eu tive que colocar manualmente tá foi uma adição manual no jogo então tem que mudar tem que achar nome tem que fazer galera vocês não fazem ideia da trabalheira que deu pra fazer isso aqui tá vocês não fazem a menor ideia da trabalheira que deu pra fazer isso aqui ó olha aqui as pinturas ó pintura 1 pintura 2 é essa aqui que eu quero eu posso até trocar as cores tá galera do do Herbian posso deixar ele com outras cores tá vendo ó posso deixar ele com várias cores mas eu quero o original o original na verdade não é totalmente branco ele é bege mas eu vou deixar vou deixar esse que tá aqui e agora vamos aqui trocar olha só que gracinha essa roda galera só que eu vou botar essa roda aqui eu acho sei lá ficou bonito não né ah não ficou bonito não ah eu posso não 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 gostei dessa roda deixa deixa a roda que tá aí deixa aí deixa do jeito mas a pintura ficou linda olha olha que gracinha esse fusca galera mesmo que não dá não é um charme esse carrinho bom deixa eu voltar lá pra outra garagem ah vou aproveitar que eu tô com fusquinha e vou mostrar pra vocês minha outra garagem onde tem o Galaxy e onde tem outros casos do jogo que eu só mudei textura e roda na parte de aviônica eu não troquei nada não deixei eu deixei os aviões originais do jogo tá o Cessna aqueles DC-3 lá da Junkyard Airlines o avião muito provavelmente é um Boeing tá da companhia aérea normal aquele avião de passageiros e os aviões militais as coisas todas eu não troquei nada veículos militares também eu não mudei nada tá e nem veículos off-road eu só troquei uma caminhonete não sei se eu vou conseguir achar ela aqui que ela é difícil de aparecer eu troquei uma das caminhonetes do jogo por uma C10 que também não buga o jogo tá ela não buga o jogo então ó o táxi aí ó ó o capricho aí vou mostrar pra vocês o ômega e vou mostrar pra vocês também os outros casos que eu tenho ah o Ford vocês viram se eles ficaram lá vocês viram se fica até um aqui nessa garagem aqui ó essa concessionária de carro aqui que eu esqueço de vir aqui recolher o dinheiro eu tô com tanta grana que eu esqueço de recolher o dinheiro que tem no jogo ó aqui não buga nada vou mostrar pra vocês aqui ó eu não posso guardar mais veículo aqui eu sei olha eu vou sair daqui vou mostrar pra vocês aqui os casos que eu tenho aqui dentro olha lá aí ó o Landau eu troquei as rodas dele tá que a roda dele é feia é uma roda bem bem é básica do Landau tá troquei não é aquela roda bonita aqui tem um outro carro do jogo modificado que é um eu acho que é um Cadillac também né ou é um Lincoln sempre tá mais pra um Lincoln como ele parece um Lincoln eu deixei a garagem da Ford aqui esse aqui é um Ford Fairlane uma réplica de um Ford Fairlane normalmente ele é conversível mas no caso aqui eu coloquei uma capota rígida e coloquei essa cor aí então galera eu fiz cortes no vídeo aí tá eu vou aqui no Burger Shot aqui é vou aqui no Burger Shot aqui pra mostrar pra vocês a alteração que eu fiz dentro do Burger Shot ó eu troquei a eu troquei a as atendentes do Burger Shot botei essa daí não bugou ela mexe a boca pessoal a namorada do TJ que fica lá em Tia Arrobada que é a xerife ela gosta dele burbo então o que que eu faço quando eu vou no Burger Shot ou lá no no Stacks no Pizza Stacks eu compro 11 eu faço 11 pedidos é o máximo que ele aguenta por vez viu se você comer mais do que isso ele vomita ele passa mal e vomita meu mouse tá meio bugado aqui galera mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui as atendentes mas é de perfeição o Avatar bom pessoal eu acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que mostrar queria mostrar pra vocês o Santana e o Tentra mas eu não vou conseguir mostrar olha que esse carro vai tá todo destruído já eu não fiz tantas alterações no jogo galera pra evitar bugos eu coloquei só veículos que realmente me interessam deixa eu dar uma olhada aqui aqui costuma não ter veículos que a Almoza passou aqui não tem veículos enfim galera vamos aqui velocidade que esse bichinho atinge você tá maluco deixa eu ir ali pegar a minha e aí você tá doido deixa eu ler onde tá onde tem minha casa ali que eu tô com a BMW ali BMW táxi vamos ver eu vou a gente costuma aparecer esses caras na porta da minha casa a gente encerra o vídeo por aqui mesmo com o corte ficou um pouquinho grande mas o objetivo do vídeo é esse mesmo ó as duas BMWs estão aqui podem ver aí ó a original do jogo que não deixa de ser o BMW também na época de BMW e a minha BMW táxi que não buga nada no jogo e ela é bonitinha ó o fusquinho aqui deixa eu pegar aqui esse fusquinho entra aí ó pra ver se eu acho opa foi embora isso aqui é outro carro dos outros que eu não terei parece um Cadillac também isso aqui é outro que eu não terei eu tô com problema no mouse aqui galera isso aqui isso aqui parece um um Ford é um Ford Town né um Falcon assim parece um ou parece um 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 Honda Accord uma coisa diferente assim tem um vídeo grandão aqui atrás a Kombi eu não terei deixei a original do jogo eu tenho uma Kombi que não buga mas eu preferi deixar essa daí deixa eu vir aqui rapidinho então aí a gente encerra eu só queria mostrar pra vocês o Santana e o o Tempo deixa eu buscar também que já mostrei aí ó caso originário do jogo eu não terei com o novo pack de rodas que eu coloquei fica mais interessante ó o Tempo é um carro bem feitinho também tem painel digital e tal é o Sedan não tem a perua né mas é o Sedan europeu então tem painel digital ó é um carro que tem uma textura bem otimizada também ó então ele não buga o jogo eu coloquei esse Fiat 147 que eu acabei de bater nele também não buga o jogo tá galera ó o jogo roda normal sem problemas maiores ó e assim eu vou terminando o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente eu vou deixar no meu drive tá vou deixar aí pra vocês ó o Fiat 157 não buga tá vendo ele também tem uma textura bem otimizada ó tá os dois quietezinhos aí ó eu vou deixar pra vocês é esse GTA 3 aqui que eu modifiquei tá bom é isso aí curte, comento, compartilha valeu falou e fui tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto